Olha só gente, com os níveis de desemprego ainda bastante altos, muita gente tem apostado no empreendedorismo. Isso pode ser confirmado, inclusive, pelo número de empréstimos feitos por pessoas jurídicas aqui na região. Um cenário que pode ajudar quem sonha em crescer, desde que exista, claro, um bom planejamento. Depois de terminar a loja de produtos naturais, o José Henrique ficou sem dinheiro para o capital de giro. Recorreu ao empréstimo. A empresa tem pouco tempo, né? Então, assim, os primeiros meses os clientes ainda estão acostumando. Você precisa daquele a mais para segurar as contas no começo. Ajudou muito. Sem isso ia ser bem complicado. Hoje os empréstimos estão a longo prazo, então não é um negócio que pesa tanto para a empresa para você estar pagando, entendeu? É uma coisa suave no dia a dia da empresa. O empresário entrou para as estatísticas de aumento na procura por esse tipo de negociação. Conforme uma pesquisa de uma rede de financeiras, entre dezembro de 2017 e janeiro desse ano, o crescimento alcançou 55%. Os números apontaram também um perfil. Cerca de 10% dos empréstimos foram entre pessoas que buscaram driblar a crise. O desemprego forçou muita gente a abrir o próprio negócio. Realidade constatada também no Banco do Povo Paulista. Eu acredito que em torno de 40% são pessoas que estão realmente desempregadas, vem ao Banco do Povo, vem a oportunidade de terem um crédito bem barato, juros bem baixos e tentar montar alguma coisa. Levantamento acompanhado da alta demanda pelos empréstimos. Em torno de 35% maior nos últimos 12 meses. É um empréstimo que é gradativo, ele vai subindo, a pessoa pega um valor hoje, quitou, ela pega um valor maior e pode estar ampliando. Há também quem financiou para ampliar os negócios. É o caso das irmãs e sócias, Cristina e Roberta. Já estava difícil atender a demanda de clientes querendo mais produtos do artesanato. Com um dinheirinho a mais que pegaram no banco, mudaram a loja para um lugar maior. Aumentou aí 80% de clientes que entram na loja para comprar, para conhecer, então a gente já está bem feliz que foi viável essa mudança. Mas a facilidade representa um risco quando não há planejamento. Até mesmo porque todo empréstimo tem juros e pode complicar a vida de quem não é organizado. É o que explica o gerente regional do SEBRAE. De acordo com esse planejamento, ele vai avaliar todas as possibilidades de honrar esse compromisso assumido com a instituição financeira. Em termos de informações sobre as linhas de crédito, informações sobre as garantias que ele vai ter que oferecer para o banco, como também como ele vai organizar o seu fluxo de caixa para honrar esses compromissos assumidos. Feito isso, é só correr atrás do resultado. A cliente está pedindo, a gente vai aumentando. O comércio está crescendo, a gente vai ampliando. Então, estamos na busca. Valeu a pena, por enquanto. Valeu a pena, está valendo.